E prosperidade para cada um de nós que formamos a nossa grande nação. Muito obrigado e boa noite. Pessoal, ele cumpriu o protocolo, quem concorda? Não faz em pele? Então o que a gente tem que fazer é confiar no Senhor dos Exércitos. Amém? Que a gente não fique triste, ele só cumpriu o protocolo, o resto não é mais com ele. Quem concorda? Quem concorda? Amém! Não vamos... A última palavra é do Senhor. Para morrer, para morrer e lutando por liberdade, do que se entregar para esse comunismo, para esse ladrão, esse Alexandre de Moraes, bandido, assassino, que ninguém faz nada. E o Mourão é o lampibota do Alexandre de Moraes. O Mourão não vale nada. Os generais de hoje não são como de 64. Não tem mais onda. O que manda é dinheiro e a glória é pessoal. E isso se chama inglória e não glória. O povo não vai desistir. O povo não vai embora. O povo está pronto para viver ou morrer. Mas não abre mão da liberdade. Nós estamos aqui para tudo. E se ele subir aquela rampa, ele vai descer. Porque nós estamos aqui para isso. Parabéns. Eu estou junto. Cadê o... Uau.